Tem caçador, um projeto da Caritas de Ocesana auxilia imigrantes na regularização de documentos. Lara Santos e ele, Zé Adriano, conferir como é que tudo funciona. Vai pro ar. Mudar de país e de cultura para muitas pessoas pode ser algo difícil e cheio de desafios. Mas para imigrantes e refugiados de caçador no Meio Oeste, essa não é uma realidade. O projeto Defesa de Direitos, Documentação e Assistência a Imigrantes é uma forma de trazer acolhimento para os recém-chegados na cidade através do auxílio documental. As nacionalidades que mais procuram pelo serviço são haitianos, cubanos e venezuelanos. Trabalhamos então com o auxílio de toda a documentação migratória ou outros documentos que eles necessitam. E nós fazemos então esse encaminhamento para a Polícia Federal. Para fixar a residência no país, os imigrantes recebem ajuda através da regularização dos seguintes documentos. Autorização e renovação de residência e solicitação de refúgio. O Fanord foi um dos imigrantes ajudados pelo projeto. Ele veio do Haiti em 2014, construiu família e atualmente é pastor em caçador. Ele relembra o quanto ter sido auxiliado pelo projeto facilitou a adaptação na cidade. Há muitas coisas, por exemplo, para renovar a residência. Se nós precisamos de alguma coisa ou documento, por exemplo, hoje eu vou mudar a nacionalidade. De tarde eu venho aqui para ele ajudar. O projeto, que iniciou em 2014, atende cerca de 60 pessoas por mês. O serviço para imigrantes e refugiados, no ano passado, por exemplo, atendeu mais de 300 pessoas. Os números não param de subir. No primeiro semestre desse ano, já foram atendidos cerca de 300 imigrantes. Uma dessas pessoas é a Denise. Ao contrário do Fanord, ela veio de Cuba com o pai e o marido. No país de origem, as condições de vida eram precárias. Foi em caçador que encontraram um alento em meio às dificuldades. Toda a documentação, nosso EPF, tudo, tudo. No refúgio. E essa alta no número de imigrantes é reflexo da hospitalidade do povo brasileiro. Porque eu gosto principalmente da cidade de caçador. É precioso para mim. Além do serviço de regularização dos documentos, a Cáritas de Oceana também tem outros projetos com os imigrantes e refugiados. Nós também fazemos reunião familiar, especialmente para haitianos, que é quando o haitiano, por exemplo, está aqui no Brasil e necessita trazer o seu familiar lá do seu país de origem. Nós organizamos toda a documentação. Nós encaminhamos para a renovação ou orientação para passaporte do seu país, especialmente os haitianos. Os atendimentos acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde, na rua Conselheiro Mafra, número 91, no centro de caçador. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.